Galera, bom dia, bom dia pra todo mundo que curte o canal de ar de bordo de um caminhoneiro Pessoal que já assistiu muitos vídeos meus aí, pelas estradas do Brasil Sem quase praticamente dois mil vídeos, estamos chegando aí na faixa de quase setenta mil inscritos Mais de vinte milhões de visualizações em vários países do mundo Galerinha que me acompanha no Japão, Portugal, Argentina, Uruguai, Estados Unidos Tenho alguns amigos brasileiros que me acompanham em outros países E estou desejando aí um ótimo domingo pra todo mundo Estou aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Hoje é dia três de janeiro de dois mil e quinze São agora, deixa eu ver aqui que horas, que é meio dia, meio dia e dez aqui São três horas diferentes do Brasil em relação ao Brasil a mais Nessa época de inverno, no verão ele passa a ser a quatro horas E aqui se eu fiz um videozinho sobre o interior do carrinho que eu comprei aqui Um Peugeot 206 2002, modelo 2003 É um carrinho antigo, mas pra quebrar o gaio aqui, andar por aqui É um carrinho econômico, a gente não tá fazendo muita coisa, viagem longa Mas dá pra ir longe Eu nunca conheci o Peugeot 206, nunca entrei dentro de um Peugeot 206 O meu carro no Brasil era um Palio Atractive 1.4 E não sei se tem alguma diferença com os carros do Brasil Então não posso saber qual a diferença daí ou do carro daqui Então vou mostrar aí, alguém que já teve pode me dizer se tem alguma diferença ou não Aqui é muito comum ver carros populares com coisas que no Brasil é raro Você vê carros assim, simples, com freio a disco nas quatro rodas Esse dia o cara mostrou lá, pô, um Polo, o outro lá era um carrinho mais simples O disco da roda trazendo, eu falei, mas pô, isso não é com lona? Não, não, é freio a disco Falei, rapaz, no Brasil é só carrão que tem freio a disco nas quatro rodas Aí fui lá ver, realmente Esse não, esse aqui é disco só na frente Atrás é lona E algumas características aí que eu achei interessante, legalzinho Os comandos de rádio dele, ó É aqui na mão, mudar de estação, aumentar volume Mudar de FM Ele aparece ali no painel lá, não sei se você consegue ver o volume Muda de rádio, entendeu? É bem legalzinho, aqui você tem que andar com a luz acesa permanentemente Esse rádio aqui, deixa eu abaixar o volume aqui, isso não vai dar Ele aparece ali todos os comandos lá, se você quiser mudar eles É balanço Você tem todo o comando dele aqui no, no, no Nessa seta aqui O rádio é antigo ainda, vocês podem ver o original ainda Do tempo do toca-fita, né? Toca-fita, mas bastante funcional Eu vou trocar botar um com pendrive Ele tem ar-condicionado, né? Aqui você tem várias distribuições do ar-condicionado Ó Em cima, embaixo, então Bastante funcional Circulação de ar Ar-condicionado comum, legal É... Ele é revestido de veludo por dentro, né? Por causa que aqui é um lugar muito frio Então ele é tudo aveludado Os encostos de banco são São... De cor Tem espelhinho nos dois lados O que mais? Que eu achei legalzinho Tem airbag, né? Você pode ativar o airbag Regulagem do farol de milha lá na frente Você pode deixar ele na posição Um, dois, três Pra que ele levante Ele regula sozinho o espelho, né? Trava elétrica Vidro elétrico O que mais que eu posso mostrar? Eu tenho aqui a... Os vidros, né? Regulagem de espelho Você pode... Aqui pra você regular ele Tipo um joystick Você regular o espelho da esquerda e direita Sendedor de cigarro Nada de mais interessante Outra coisa que eu achei legal O banco tem regulagem de altura Vocês podem ver que eu tô baixinho aqui, ó Eu posso erguer ele numa altura maior Deixar ele mais alto Porque eu acho que ele tá numa posição mais alta O encosto também é bastante confortável Você pode deitar Ele vira uma cama Literalmente Ele tem um espaço bem grande atrás E o banco também tem... Ele afasta muito Aqui, ó Tem uma pernona bem comprida aí Tipo o meu amigo Givago lá Schmitz Que tem uns pernona parecem um saracura Ó, ele dá pra... Tem um espaço bem grande E o banco ele rebaixa Como que... É... Banco de... De verdureiro Vai lá no... No socado no chão Se você quiser E ele ergue pra... Deixar você com mais conforto Espelhinho aqui também Que eu acho que isso é uma frescurinha Mas tudo bem E de repente você quer espremer alguma espinha Alguma coisa Tem um espelhinho ali E regulagem do cinto Né? Também é um detalhezinho Eu tô meio ofegando Porque eu tava fazendo uma caminhadinha aí, tá? Eu... Cara, é bem legalzinho Desembaçador no espelho traseiro É... Ele é 1.4 a grasolina É... Tem alguns aí por aí Que é 2.0 a diesel e tal Esse é 1.4 a grasolina Aqui não tem álcool Não tem, não sei porque Num planto Não é viável Não sei o que Tem muitos carros aí Que são carros populares Que é a diesel Né? É... É... Peugeot, Renault Mas... Carro dependendo muito... Muito pequeno A diesel dá muito problema Na bomba de diesel Etcetera, etc Agora... Esse aqui é um carrinho bem simples Popularzinho Mas muito bom pra andar por aqui Quebra o carro Esse aqui é um disco de... De estacionamento Ó... Você coloca o horário aqui Né? Dependendo aqui o lugar O local que você tá Numa rua Alguma coisa Você regula aqui E você tem direito a 3 horas Ele é grátis Não paga, né? É só pra... Ah, tem um controle de estacionamento Rotativo Você coloca O... O horário E coloca em cima do para-brisa Pra que a pessoa tenha Você pode ficar... Tem direito a 3 horas Depois você tem que mudar a vaga É... Tem airbag Né? Freios ABS E o que mais pra fazer Bastante luzes Alta, baixa Certa Aqui você tem que andar com a luzeta É... É 1.4 É econômico É... Tem vários comandos aqui Que... Que digita-se nessa... Nesse bocal aqui Ó... Dia É... Temperatura Olha lá Tá 6 graus aqui Não sei se dá de ver Tá muito... Deixa eu dar um zoom aqui Ó lá 6 graus O horário Informação da rádio Então tem algumas informações aí É... É... É um carrinho bacana 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 É veludo Tem ar quente É... Só um somzinho aí, né? Que é bem primário Mas dá pra substituir ele facilmente Aqui as portinhas de veludo Tá bem limpinho Bem conservadinho Nunca tive Peugeot É... Outra coisa que me perguntaram Já Mas por que Peugeot Renogente? Nós estamos do lado da França aqui A Peugeot Citroën é aqui do lado É a sede É o que produz aqui de carro popular É Peugeot, Renault, Citroën É... Estamos do lado da França Pra quem não sabe aí A... A linha francesa de... É... O Peugeot, Renault Essas coisas são da França São francês Então é... É comum, é viável É... Ter o carro daqui Eu acredito que os carros aqui Já me informei São... Tem uma robustez maior Que os carros do Brasil Não querendo desfazer Evidentemente Mas é... São mais inspecionados São mais é... Atribulado Um conforto melhor Com... É... Alguns diferenciais Por causa do clima Do lugar E... Evidentemente porque a fábrica A montadora Fica por aqui, né? Na França Do lado aqui Atravessou o rio ali Tá na França E... Outra coisa É que os carros Sempre que você Precisa O documento É um papel simples Coisinha mais simples do mundo É muito fácil Fazer o documento Do carro Porque você Em placa Você pode pegar A placa desse carro Aqui E jogar naquele Golf E jogar naquele outro lá É... A placa que Determina o teu veículo Você pode pegar E botar numa caminhonete Então você... A placa é sua O carro você pode Vender E o cara Transfere o documento Na hora É muito simples E o que eu ia dizer mais Então tem essa Funcionabilidade aí E... Esses carros aqui Naturalmente Eles são mais É... Um pouco mais resistentes Acredito eu Com alguns acessórios Diferenteados Só que não é flex Tal Porque aqui não tem álcool Né? Mas é... É bem econômico Esse aqui é 1.4 E... Essa é uma das funções Esse carro aqui Gente Ele foi Pago Mil e oitocentos Franco suíço É... No Brasil Isso aí daria Sete mil e poucos reais Mais ou menos Né? Só que tem uma coisa Gente Não dá pra fazer Essa comparação Porque aqui o salário É bem mais alto Você... Teria que fazer Mais ou menos Essa conta Você gasta Sete mil Mil reais Num carro desse Mas você ganha Quarenta mil por mês Daí você vai dizer Se é um carro caro Ou um carro barato Porque aqui Um salário Bem aí Do caminhoneiro Pode chegar a sete mil francos Isso dá quase Quarenta mil reais por mês Dependendo A empresa Mas é mais ou menos Essa faz De cinco A sete mil francos Então Não dá pra fazer Essa comparação Ele é um carro Essa comparação Que eles chamam Que chama-se Conversão burra Entre aspas Porque essa conversão Não dá pra fazer Realmente não dá Pra quem entende Um pouco aí Sabe definir E entender O que eu tô falando No começo também Eu ficava assustado Querer comparar as coisas Com o preço daqui Com o real Transformava tudo em real Na cabeça Ainda Passa isso Na minha cabeça E... Mas não dá pra fazer isso não Você fica louco Se você for fazer isso É... É... É impossível Você fazer esse tipo De comparação Teve um menino aí Que perguntou pra mim Se podia estacionar Na contramão Cara eu vejo Muito carro Estacionado na contramão É... Parece que Assim Aparentemente Parece que pode Mas eu vou me informar Com pessoas daqui Que entendem um pouco Mais de lei Pra ver se isso é Legal É... É lei Ou não Então eu não posso Afirmar essa informação Só que realmente Eu vejo muito Pra ir Tanto faz você estacionar Na sentido da via Como Estacionar ao contrário Aparentemente Eu vejo muito carro Assim Agora eu não sei Se é legal Então eu não posso Informar Corretamente Mas eu vou buscar Essa informação Pra passar pra vocês As limitações De velocidade Aqui são muito Cobradas Muito restritas As vezes ficam Carros escondidos A paisana Pra pegar o cara É zona de 30x30 Zona de 50x50 Então é muito É muito Observado isso Tem que tomar cuidado A habilitação Você pode usar Aí no período Que você está Como turista A habilitação Brasileira Não tem problema Pode dirigir Um carro Um caminhão Alguma coisa Desde que não seja Pra vínculo Implicatista Você pode usar No período Que você está De férias Ou como turista Você pode usar A habilitação Do Brasil Nacional Depois você Se legaliza No país No caso Na Suíça Você está Legalizado Você ainda Tem um ano Com a carteira Brasileira Pra validar Depois que expirar Esse prazo Você pode ir lá No serviço Del Autos E fazer a conversão Pra carteira Daqui Com a mesma Habilitação Do Brasil Mas você faz Um teste De volante Um teste Simples E Pra ver se você Não sai fazendo Bobagem na rua E faz a transferência Da habilitação Agora em casa Pra ir em casa Do pregatício Carreta Essas coisas Produto químico Carregar dinamite Essas coisas É natural Como no Brasil Terá que fazer um curso Com as especificações Da lei Locais E E como tem aí Tem um MOP Tem um curso Pra condutor de passageiro São cursinhos específicos Entendeu Mas é A princípio Quando você Se encontra Como turista Você pode usar A habilitação Do Brasil Ainda Pra transitar Aqui normalmente Então é isso aí galerinha Tem muita coisa ainda Que eu não sei Estou aprendendo Sempre que eu tiver Alguma informação nova Referente a veículo Trânsito E alguém se interessar Vou estar passando Pra vocês Então as vezes Tem algumas coisas Que eu falo Que não condiz Realmente com o que é Porque são informações Cruzadas Que a gente pega Que a gente pega aqui Outra ali Na internet Como eu já disse A internet é um vilão Pode te ensinar Coisas interessantes E coisas Fora de conexo Então tem fontes Verdadeiras Você tem que procurar Então tem muitas coisas Que as vezes Mas não é assim Eu falo Tudo bem Então desculpa Eu não sabia Então não dá pra levar Muito em consideração Algumas informações Haja vista Você não ter Uma informação concreta Sobre algumas coisas Então as vezes Dá uma Desvirtua um pouco De alguma coisa Ou outra Mas o princípio básico É esse E Só pra passar um pouquinho E sempre que eu ficar Sabendo alguma novidade Eu vou passar pra vocês Um abraço aí galera Bom domingo Tudo de bom pra vocês E ótimo Final de domingo aí Acabando o feriadão Vamos se cuidar Aí nas estradas E um abraço aí E sempre que tiver Alguma novidade Vou passar pra vocês Ah Outra coisa Que eu queria passar pra vocês É Tem muita gente que reclama Ah mas Deu o foco do canal Gente Eu fiz uma playlist Quem mexe com o Youtube Sabe o que chama Esse playlist É como se Fosse uma partilheira Onde você guarda Os livros Certo Então nessa playlist Ali você vai encontrar Vídeo Comida Pô se você não gosta De ver meus vídeos De comida De bebida Não abre a playlist Vídeos com o meu carro Ah não Eu não quero saber Do carro do Jair Então não assiste Não abre a playlist Vídeos de paisagens E cidades Opa Isso aqui é legal Vou abrir aqui Essa playlist E você vai ver os vídeos lá Vídeo de caminhões Opa Eu gosto só de ver Negócio de caminhão Então eu só vou lá Na playlist Onde tem negócio de caminhão Não quero saber O que o Jair está comendo Não quero saber O que o Jair está bebendo A cidade que ele está passando Não quero saber Da porra do carro dele Eu quero ver negócio De vídeo de caminhão Então vai lá Na playlist E só abra O vídeo Da playlist Vídeos de caminhão Vídeos de caminhões Vídeos de caminhões Ah, o Jair não gosta De humor Retardado Não assiste Não abre Tá lá Uma pastinha Que é só vídeo De brincadeira De piada E algumas palhaçadas Minhas lá Vídeo de humor Vídeo de dica De estrada Tá lá Só quero ver Negócio de dica Vídeo Tá lá É uma partilheira É uma biblioteca Então se você Reclama de tantos vídeos Não há necessidade De você assistir tudo Você entra no meu canal Vai lá na playlist E abre só a playlist Que te interessa Um abraço galera Um abraço pra todo mundo aí Um bom domingo Tudo de bom Felicidade Tamo aí na correria Na batalha E Vamos ver o que dá aí Na verdade agora já tô Tô me acertando aqui Tô aprendendo um pouquinho E Se habituando É uma fase de adaptação Isso aí não é do dia pra noite Logo logo aí vamos Tá na estrada aí Fazendo os vídeos que vocês gostam Tudo de bom